Sua Excelência já informou aqui, por exemplo, que houve uma aprovação do Parlamento Italiano sobre o uso de hidroxicloroquina, que teve greve pelo tratamento precoce na Grã-Bretanha e que, parece-me, a Mia Califa deveria talvez vir a essa CPI. Nem falei nisso. Então tem dado algumas contribuições muito importantes. Não falei, eu só quero saber quem financia.